O mergulhador livre italiano Enzo Maiorca morreu aos 85 anos em Siracusa, na Sicília, este domingo. A causa da morte é desconhecida. A rivalidade de Maiorca com o mergulhador Jacques Maiol inspirou o famoso filme francês Le Grand Bleu, A Vertigem Azul, na tradução portuguesa, realizado por Luc Besson em 1988 e onde Jean Reno desempenhava o papel de Enzo. Maiorca e Maiol desafiavam-se continuamente até serem impedidos pela Federação Internacional de estabelecer novos recordes mundiais. Tinham já atingido os 73 metros de profundidade em 1970 e mergulhar livremente mais fundo do que isso foi considerado pela Federação como demasiado perigoso. Maiorca chegou a mergulhar até aos 101 metros de profundidade marinha já em final de carreira em 1988. Depois de ter parado de competir, Enzo Maiorca dedicou-se a proteger a vida marinha.